Eu estava lá na cama dormindo e de repente começa o Pedro e a Fábia uma movimentação na cama. Quando eu olhei eu não acreditei naquela cena. Na hora que eu vi os dois começando eu peguei o baldinho de pipoca. É, o Pedro chegou chegando mesmo. A gente levantou para dar uma espiadinha e o negócio parecia que estava bom. Difícil dormir ali com outras pessoas e tal, a galera olhando. A galera ficou brincando também, zoando, a Bifão zoou pra caralho lá. Eu tenho muita vergonha. Ah, eu estou no inglês, tá? Não, você não aguenta o momento. Será? Que bom de vocês dois? Eu penso os dois gozar em três segundos. Então vem. Eu entrei na brincadeira. Você vai ter uma 사례. Eu penso que os dois gozar. Obrigado.